Jogando em casa com a força da torcida, o Timão pressionou o já rebaixado América de Natal desde o começo. As jogadas mais perigosas vinham das laterais. Aos 20 minutos, Silvinho cruzou na área. Rincón sozinho cabeceou pra fora. Pouco depois foi a vez de Didi, mas o goleiro Gomes defendeu. Na segunda etapa, Corinthians continuou a pressão e aos 21 minutos abriu o placar. Rincón aproveitou o vazio na defesa e mandou uma bomba no canto direito. 1 a 0, Corinthians. Acomodado, o alvinegro bobeou aos 38 minutos e permitiu o empate do América com o Zezinho. 1 a 1. Mas no minuto seguinte, Didi se enroscou com o zagueiro Ronald dentro da área. O juiz Edson Esperidião marcou o pênalti. Com muita categoria, Rincón fez seu segundo gol no jogo. Para desespero da torcida corintiana, o América ainda acertou a trave com o Zulinho. Mas foi só. Corinthians 2, América de Natal 1. Com esta vitória e o tropeço do Palmeiras frente ao América de Minas, o Corinthians conseguiu a primeira colocação na fase e a vantagem...